E aí pessoal do Piano Clube, tudo bem? Meu nome é Gil e eu vou tocar para vocês a música Te Assumi para o Brasil, do Matheus e Cauã. E se você quer aprender a tocar essa música, assista o vídeo até o final, que lá no finalzinho eu vou te mostrar como fazer para tocar. Tá legal? Confere aí! Tchau, tchau! 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 e ler a clave de sol, você escreve o nome da nota embaixo e vai acompanhando. É assim que a gente faz para aprender. Outro recurso também que eu preciso falar é sobre o sintesia ou sintésia. Na verdade, em inglês, é scientisia. É assim que os americanos falam. O que é isso? É aquele programinha que desce as notas musicais. Então, essa música de Assumi Brasil também tem o sintesia para vocês acompanharem. Lá fica mais claro qual nota eu estou tocando. Então, se vocês fizerem uma mistura de assistir esse vídeo, de pegar o vídeo do sintesia, de pegar a pastura, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tocar ou pelo menos vão conseguir ter um resultado bem aproximado. Então, essa é a dica que eu dei para vocês. E além disso, confiram outras pasturas dos outros vídeos. Se vocês fizerem isso com todas as músicas, vocês vão conseguir tocar. Tá legal? Gente, obrigado por assistir. Até a próxima.